Amigo da rede social, estou aqui na rua dos Ocamito e ali, logo à frente, é a rua dos Abacateiros. Nesse momento aqui, vocês estão vendo e eu fiz questão de vir mostrar para vocês, porque o jornal, ele mostrou isso aqui como era antes e também está mostrando como está ficando. Antes, era cheio de buracos aqui, tinha uma cratera aqui que vinha no meio do joelho. E agora, nesse momento, vocês estão vendo aí, chegou até que enfim o asfalto aqui no setor Ponta Caiana. Lembrando, deixa eu só tirar uma dúvida aqui, essa rua aqui é a dos Acalipto ou a dos Abacateiros? Boa tarde. Boa tarde. Essa é a dos Acalipto? Rua dos Acalipto. Rua? Rua dos Acalipto, quase 25. E quanto tempo tem que o senhor mora aqui? Vinte anos. Vinte anos, nesses vinte anos, poeira, buraco, chuva, lana. É difícil, agora ficou bom agora aqui. Deu isso, a gente está acompanhando, mostrando, cobrando. A população liga através do WhatsApp, cobra. E a gente vem e mostra e graças a Deus agora chegou o benefício no setor Ponta Caiana. O setor sem asfaltado. Confirma essa informação? Eu acho que sim, também sim. Tem também o asfalto, a Ana Parcinha, Cimei, Poço de Saúde e o Ginásio Esporte. É muita coisa, né? Isso, ficou muito bom aqui agora. Mas isso é só o começo, gente. A gente está aqui justamente para trabalhar, para poder mostrar tudo o que acontece no setor Ponta Caiana. São mais de 35 anos sem benefício e agora chegou, até que enfim, já chegou. Poço de Saúde, Cimei, asfalto, que vocês estão vendo, que eu estou mostrando. E também o Ginásio Esporte, que foi inaugurado recentemente. Jornal de Homem Social, de Homem, tudo o que acontece. De Homem para você. Obrigado. Obrigado.